Salve galera do Bola do Jogo, tranquilo? Tamo aqui pra mais um vídeo, Otávio na voz E hoje a gente vai gravar sobre a convocação do Tite para os amistosos do dia 23 e 26 de março Depois da vinheta E aí galera do Bola do Jogo, tranquilo? Antes de mais nada, se inscreve no canal A gente tá conseguindo aí aumentar esses inscritos, tá bem da hora isso Espero que continue assim, vocês se inscrevendo, dando like pra ajudar a gente Quantos mais likes vocês dão, mais o Youtube recomenda os nossos vídeos pra vocês, certo? Então, desce o like aí, compartilha com os amigos, é isso Vamos falar sobre a convocação do Tite aí, né? O incoerente Tite Já começar com uma finetada aí, porque o Tite está de palhaçada No decorrer dos nomes que eu for falando, eu vou explicando por que eu acho o Tite incoerente com o seu discurso, né? Os amistosos vão ser contra o Panamá e a República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, certo? E vamos começar aqui pelas convocações, né? Começar com o goleiro Tite chamou Alisson, Ederson e Everton Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras Já começa aí O Everton não era pra ser titular nem do Palmeiras, quanto mais ser chamado pra seleção Porque simplesmente eu não sei o que acontece na cabeça do Tite O Tite deve comer algum tipo de merda, sei lá Que ele surta e fala, ah, vou convocar um jogador aleatório aqui só pra Pra mídia carcar rola em mim Porque não é possível, o Tite é incoerente demais com o discurso dele de meritocracia Onde que o Everton merece ser convocado pra seleção brasileira? Não merece? Se fosse pra... Era mais fácil chamar o Everson Que fez uma partidaça contra o Palmeiras E um jogo Do que o Everton, velho Não, não, não concordamos Eu e o Larossão, a gente Falou um pouquinho sobre Essa convocação do Tite aí Nomes que ele achava que devia estar E eu vou estar falando aqui pra vocês Mas o Everton do Palmeiras não deveria estar nessa lista Tio Cássio que pegou demais ontem E vem salvando o Corinthians Era pro Corinthians não estar nem na... Era estar na situação de São Paulo Nem pra estar se classificando Já era pra ter rodado pro Racing se não fosse o Cássio Por exemplo Até pro Avenida, hein, se bobear Se não fosse o Cássio Então, ó Tem o Vanderlei Ano passado o Vanderlei merecia ser convocado Se fosse por meritocracia Qual o sentido chamar o Everton agora? Beleza, o Vanderlei agora Só foi uma suposição de como o Tite erra Porque agora também não merece ser convocado, não Não sei como está o Groi lá Pra onde ele foi lá Não sei como está a situação do futebol dele Mas de resto Teria opções melhores aí Agora pensando rápido aqui Cássio E... Vou pôr até o Everton aí mesmo O Fábio do Cruzeiro O Vitor do Atlético Mineiro Agora vamos pra laterais, né Daniel Alves do PSG Estou olhando aqui porque tem uma corinha É muito nome pra decorar, né, rapaziada Danilo do Manchester City Luiz Felipe Felipe Luiz, quer dizer Do Atlético de Madrid E Alexandre Aí não tem o que fazer É isso mesmo O Marcelo não está numa boa fase Está insatisfeito no Real Madrid Claramente Que tem tudo pra ir pra Juventus Na próxima temporada Então em questão de laterais Eu acho que É o melhor que está tendo no mercado Poderia Poderia Pensando a longo prazo Chamar o Mike do Palmeiras Que está jogando bem No lugar do Daniel Alves Que está votando de contusão agora E não está tudo isso E está jogando no meio campo do PSG Poderia Só um pensamento aqui Não sei o que o Tite pensa sobre isso Provavelmente não pensa isso, né Porque Não sei como ele não chamou Paulinho, Renato Augusto e Fernandinho Porque ele está de palhaçada, né Tite Mas vai Esses quatro nomes aí A gente Passa Vamos pra zaga Marquinhos do PSG Miranda da Inter de Milão Thiago Silva do PSG E o Militão Não tenho nada a reclamar Militão está jogando muito Todo mundo sabe que essa convocação aí Pra quem entende um pouquinho De futebol e seleção brasileira É só pra Confirmar a venda do Militão Pro Real Madrid, né Pra dar aquela esticadinha No empresário ali Pra ele ser vendido De fato Pro Real Madrid Mas também está jogando demais Foi considerado Um dos melhores zagueiros Lá do Do campeonato português Então Não tenho o que criticar Em relação a zaga Está muito bem feita E os laterais também Tirando o Daniel Alves aí Que poderia ter outro nome De resto Top Vamos pro meio campo Meio campo Tem crítica Mas É bem Ó Vou ler os nomes aqui Pra vocês Vocês Pegam o mesmo raciocínio Que eu Casemiro do Real Madrid Tem que estar Fabinho do Liverpool Esse tem Poderia ter outros nomes Bruno Henrique do Palmeiras Está jogando muito Poderia ter sido chamado Deixa eu ver Mais um outro nome Aqui Essa parte Você corta Tem lá Rução Então Na posição do Fabinho Poderia ser chamado Bruno Henrique O Lucas Leiva Está comendo a bola No Lazio Está sendo considerado Um dos melhores volantes Lá Então poderia estar No lugar do Fabinho Um desses dois Na minha opinião O Fabinho não é Essa bola toda Pra seleção Aí tem o Arthur Do Barcelona Voltando de contusão Mas Em boa forma É monstro O Alain do Napoli Que é muito bom também Felipe Anderson O cara Já estava merecendo Ser convocado Há um tempo Agora que ele foi Para o West Ham O futebol dele Aumentou ainda mais Do que na Lazio Porque Querendo ou não A Premier League É um campeonato Muito mais disputado Que O campeonato italiano Então Lá o futebol dele Está sendo bem visto E na minha opinião Foi uma boa convocação Do Tite chamá-lo E Creio que Vai representar Com a camiseta Da seleção Certo E os outros dois nomes Coutinho Que está um pouco Embaixo no Barcelona Mas é o Coutinho Não deixa de ser o Coutinho Então deveria ter sim Ser chamado Ainda bem que foi E o Paquetá Que está comendo A bola no Milan Então De meio campo Tirando o Fabinho Que poderia ter sido chamado O Bruno Henrique Do Palmeiras E o Lucas Leiva Na Lazio Não tenho nada A criticar Também Certo E agora Atacantes Que foram chamados Everton do Grêmio Everton Cebolinha Eu não posso falar Muito sobre o Everton Porque eu não estou Acompanhando o campeonato Gaúcho Mas Vendo assim Eu não vi Nenhum gol Importante Que ele fez Algo do tipo Então Vocês que me digam O Everton Merecia ser convocado Deixa aí nos comentários Para a gente Ter um pouquinho De noção Do que vocês acham Certo Richardson Do Everton Que está jogando muito Sempre foi Tem cheiro a gol Essa porra desse cara O cara é brabo Gabriel Jesus Que voltou a fazer gol O Firmino Que está machucado Mas volta contra o Everton Do Richardson Agora no fim de semana Ontem o Liverpool Meteu 5x0 No Atford Puta de um jogão E o Vinícius Júnior Então Vinícius Júnior Que falou que o Messi Não é essa porra toda Olha essa senhora Esse cara é maluco Não sabe o que fala E sobre o Vinícius Júnior Aconteceu um fato curioso Vinícius Júnior Vinícius Júnior Epaquetá Aconteceu que todo mundo Queria Sete anos atrás Com Ganso e Neymar Então Acho que vai ser bem legal Ver essa dupla Na seleção Os moleque Vai embrasar lá Creio que foi Uma boa convocação Em relação aos atacantes também Então Na minha contestação Assim Para finalizar O Tite Errou no Everton O Everton Não tem explicação Não tem explicação Não tem nem ideia Com o Everton O Fabinho Não tinha que estar Também Na minha opinião E o Daniel Alves Que é aquela incógnita Para mim O Mike cabia Nessa seleção Então é isso Se Para vocês Tem algum outro nome Ou vocês concordam Comigo E com o Larossão Que a gente trocou Ah O Larossão pediu Para deixar uma dica No lugar do Everton O Dudu do Palmeiras Que Foi o melhor Do Brasileirão Ano passado Ele acha Que o Dudu Merecia estar nessa lista Então Dudu do Palmeiras Aí O que que você acha Deixa aí tudo No comentário Beleza galera Se inscreve no canal Dá o like Ativa o sininho Para estar recebendo As notificações Dos nossos vídeos Beleza E daqui um tempo Quando bater Mais ou menos Uns 130 inscritos Aí A gente vai estar Soltando uma nova Parceria Certo A gente soltou Com a AGM Importações Que Se você vier Pelo Bola do Jogo Qualquer compra 15% De desconto Certo Cola lá No Instagram Dos caras A gente vai deixar Aqui na descrição Beleza Vocês colam lá Só camiseta braba A gente já rolou Sorteio Com eles E tá pra sair Mais uma parceria Bem bacana Pra vocês Que vai rolar Sorteio também Beleza Tamo junto galera Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau